O rebuliço do dólar, a chapa tá quente, hein? É o maior valor da moeda em mais de dois anos. E o que faz o valor de uma moeda subir e descer? Será que é um computador? Uma pessoa, alguém que acordou meio azedo, irritado, tipo assim, ó, não tô pra conversa hoje, hoje vai ser 5,65, enter, foi. Não é isso. O que altera a cotação do dólar é a tal da oferta e demanda. Tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender. Mas e se muita gente quer vender assim, do nada? Dá uma preocupaçãozinha, né? Tipo assim, tem algo acontecendo de errado. Será que eu tenho que vender também? Ou será que eu tenho que comprar também? Tudo afeta essa sensação. Bom, pelo menos esse é o beabá muito básico de uma moeda. É só o processo, porque o que exatamente faz a galera vender e comprar? Ah, daí é um vespeiro. Porque uma parte vai te dizer, ah, é a economia americana. Sim, pode ser. Ah, não, é a guerra. São os conflitos internacionais. Sim, pode ser também. Não, é o mercado financeiro. Tá desconfiado o cumprimento de metas do governo? Sim, também sim. Pensa numa pessoa sensível? É esse tal de dólar, minha gente. E aí, se depender das falas do presidente da república, que já hablou hoje, né, sobre o jogo especulativo em cima do real, aí, galera, aquele humor, tem nem cafezinho com açúcar que salve. Mas o que isso vai afetar a minha vida? Deixa essa galera discutir. Ah, já tô preocupado com tanta coisa. Vou ter que prestar atenção mais nisso. A Débora Oliveira vem contar pra gente o que afeta. O celular que você quer comprar afeta. O combustível no posto, o pãozinho na chapa, sabe? Aquele bão cheio de manteiga, então, afeta também. Mas eu vou piorar um cadinho mais a conversa. E se nesse bojo de o que eu tenho a ver com isso, a gente mudasse de assunto e pusesse, por exemplo, a dívida que os estados têm com o governo federal? O Pedro Duran traz essa conversa também pra gente. Vem explicar os efeitos na nossa vida. Também tem Telcuri, também tem Larissa Rodrigues. Mas, por enquanto, paremos por aqui. Porque hoje, ainda tem outros enroscos financeiros, tipo reforma tributária. Mas vamos por partes. No Live CNN, desta terça-feira, dia 2 de julho de 2024, que já chegou e está no ar.